Bem-vindos ao nosso vídeo. Murilo Rufi abre o coração sobre sua relação com Marília Mendonça e sua jornada como pai. O cantor Murilo Rufi respondeu perguntas de fã e seu Instagram neste sábado e revelou que sente falta da cantora Marília Mendonça. Marília, mãe de seu filho Léo, faleceu em 2021. Murilo Rufi afirma que sentirá saudade de Marília todos os dias pelo resto de sua vida, pois além da vida como casal e da amizade entre eles, Marília é mãe da pessoa mais importante para ele no mundo. Ele também destacou sua tristeza por não poder compartilhar os momentos do filho com a cantora. Murilo sente falta de poder compartilhar todos esses momentos incríveis do filho, a evolução dele e o primeiro dia da escolinha. O cantor também foi questionado sobre como o filho estava se saindo na escola. Segundo ele, o filho está sempre deixando-os cheio de orgulho. Apenas chorou um pouco no primeiro dia, mas depois não mais. No terceiro dia, o Léo já saiu correndo sem sequer dizer tchau. Lembrando que antes da morte de Marília Mendonça, Murilo e ela já estavam separados. Hoje o filho deles mora com a mãe da cantora. Mesmo assim, o cantor disse sentir falta de não poder compartilhar os momentos do filho com Marília. Embora não estivessem mais juntos, eles pareciam ser bem parceiros e colocavam o filho Léo em primeiro lugar. E é isso pessoal, não esqueça de se inscrever no nosso canal para mais conteúdo como esse. E deixar seu comentário sobre o vídeo. Até a próxima! Tchau!